Música Depois de mais um dia de milagres Jesus desce a capa na um pra descansar E uma grande multidão o aguardava Em sua casa esperava para ouvir Jesus falar As palavras de Jesus impactavam Como flechas penetrava nos corações E aquela multidão o apertava E muitos até choravam À espera de um milagre Quando de repente Quatro homens de fé Se aproximam Trazendo um paralítico Deitado em sua cama Para ser curado Tentaram entrar pela porta Mas não deu Foram a janela e a multidão interrompeu Quem sabe alguém diz Já está tudo acabado Quando um dos quatro homens gritou Vamos subir pelo telhado Foi a fé Quem volteu os corações dos quatro homens Quando existe fé O mal não consome A esperança de um coração Foi a fé Quem levou os quatro homens ao sacrifício E desceram seu amigo onde estava Cristo E foi curado na mesma hora De repente Alguém Então gritou Tem milagre nessa casa Quando Jesus está na casa Tem milagres Quando Jesus está na casa Tem unção Quando Jesus está na casa Tem poder O surdo ouve o mundo Fala o século Quando Jesus está na casa Não falta alegria A cura acontece Deu suas maravilhas Quando Jesus está na casa As portas se abrem Vim aqui pra te dizer Que tem milagre nessa casa Quando Jesus está na casa Tem milagres Quando Jesus está na casa Tem unção Quando Jesus está na casa Tem poder O surdo ouve o mundo Fala o século Quando Jesus está na casa Não falta alegria A cura acontece A cura acontece Deu suas maravilhas Quando Jesus está na casa A portas se abrem Vim aqui pra te dizer Que tem milagre nessa casa 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 As palmas para Eziel e Alessandra Alô Eziel Alessandra, boa tarde Ricardo, se você me permitir Rapidinho Eu quero agradecer nossos amigos Pastor, como a gente já disse Pastor Rodrigo Costa É o organizador De um grande vigilião Das nações Nosso amigo está aqui conosco E em nome dele Representar todos nossos amigos No Facebook Que tem, olha Nos abençoar Tá bom, querido Tá bom Chega pra cá Chega pra cá, Alessandra Falar com o Chico Vigilante Por favor, Chico Vigilante Estava derramando uma lágrima ali De emoção, viu? É isso, Chico? É isso mesmo, Ricardo É a música A voz suave da Alessandra Especialmente Ela penetra na alma da gente Quando ela fala Essa casa tem Jesus A casa do milagre, né? Quando ela passa a mão assim Abençoando A todos os telespectadores Que estão nos assistindo aí Nesse momento É algo fenomenal É isso que eu digo É a diversidade do seu programa Que faz com que ele tenha A importância que ele tem Para o Distrito Federal E para o Centro-Oeste Brasileiro Muito obrigado, Chico Essa dupla merece Todos os aplausos Eu peço o aplauso de vocês Obrigada Pessoal que está em casa Aplausos também Obrigada Está lá com a Ari de Almeida Ari Gostou, Ari? Da Eziel e Alessandra Já conhecia? Já os conhecia ou não? Não, não conhecia E eu já estou tomando Posta dos milagres Olha que maravilha Quero parabenizar a dupla Acho que pegar um trecho Da Bíblia, do Evangelho E transformar Numa canção bela Como eles fizeram E dizer para eles Que eles vão ter Uma dureza pela frente Mas se os muros De Jericó caíram Vocês também podem vencer Nós queremos Parabéns Muito bem Parabéns Parabéns Obrigada Sucesso Palmas para Eziel E Alessandra